Isso mesmo, eu estou aqui na Casa dos Conselhos, localizado aqui no bairro Ceará, onde eu converso agora com Graça Viana, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Parnaíba. E eu converso com ela sobre um assunto interessante, será a eleição dos conselheiros tutelares, que será realizada dia 4 de outubro. Converso com ela agora, dando boa tarde, e qual a expectativa para essa eleição que logo se aproxima? A eleição é uma data histórica em todo o nosso país. É a primeira vez que o Conselho Tutelar é eleito para a própria população, é a eleição unificada. O que vai acontecer aqui na Parnaíba vai acontecer lá na última cidade do nosso país, sabe? E aqui o Conselho convoca todo cidadão dessa cidade para se fazer presente nas urnas. A eleição não é obrigatória o eleitor ir, mas o eleitor precisa do serviço. do serviço do Conselho Tutelar. E para isso ele precisa ir, para ele votar. Nós temos 10 candidatos, candidatos estes que passaram por testes de escrita, de conhecimento, né? E estão aí para que a população escolha o que achar melhor, o que melhor ele confiar, porque todo mundo tem as suas afinidades. E o Conselho Municipal, do qual eu estou presidindo, ainda estou presidindo, ele é o conselho que puxa essa eleição, sabe? Juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o chefe do Executivo, né? Ele vai chamar essa eleição através de uma portaria. E a eleição vai se proceder dentro dos temas legais, de acordo com a lei 069 de 2015, que ela foi regulamentada. E a gente aqui pede a vocês, dos meios de comunicação, que divulguem essa data histórica. E que nesse dia nós vamos precisar de voluntários, pessoas voluntárias, para trabalhar nas mesas receptoras de votos, porque essa eleição, ela é através do TRE, mas os mesários e os presidentes vão ser colocados pelo nosso movimento e pelo poder público. O Conselho convoca, mais uma vez, a sociedade parnaibana, os moradores, do mais importante cidadão dessa cidade, o mais humilde, para comparecer no dia 4 de outubro às urnas, para sufragar o nome dessas 10 pessoas que se candidataram e estão aptos para receber esse cargo. Ok, obrigado, dona Graça. Como ela bem falou, essa eleição, o eleitor não é obrigado a participar. Mas a sua presença, dia 4 de outubro, nas urnas, é super importante para a decisão dos conselheiros tutelares que irão atuar em nossa cidade, aqui na cidade de Parnaíba. É a imagem de José Machado e o Ken Silva, para a TV Costa Norte.